Olá, a partir de agora você fica informado aqui no Repercussão da Semana acerca dos principais fatos do Judiciário Capixaba. Comitiva Capixaba realiza nova visita a APAC em Itaúna, cidade de Minas Gerais. Esforço conjunto para incentivar a expansão do sistema de ressocialização de apenados no Espírito Santo. Uma nova visita à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC em Itaúna, cidade de Minas Gerais, demonstrou os esforços de autoridades capixabas em buscar novos rumos na ressocialização de apenados no Estado. Uma comitiva capixaba, liderada pelo Judiciário, contou com a participação de membros da Defensoria Pública, Assembleia Legislativa, da Prefeitura da Serra, bem como de participantes da Comissão de Direitos Humanos do Espírito Santo. Chamou a atenção da comitiva o baixo índice de reincidência dos reeducandos em crimes após cumprimento de pena. Programa que utiliza sustentabilidade para combater a evasão escolar tem apoio do Tribunal de Justiça. O bom educador sabe que exemplos consistentes educam. Quando trabalhamos com sustentabilidade, a gente, de uma certa forma, trabalha com o todo. Em especial, trabalhando valores humanos. E isso ajuda muito a combater essa evasão escolar, porque a escola torna-se atraente para o aluno, vivendo a realidade do aluno. Fazer com que a criança participe, com que elas se sintam parte. Não que o projeto seja algo dito a elas para fazer e que elas façam, mas que elas façam parte do projeto. Para que elas construam, para que elas percebam a necessidade de fazer parte também da sociedade em que elas convivem. Uma estrutura que use com consciência os recursos naturais e seja acessível, favorece ao desenvolvimento de conceitos socioambientais e a construção de novos valores e atitudes. Mas sustentabilidade não significa apenas cuidado com o meio ambiente. É também compreender o espaço em que você vive, trabalhando as relações e a formação humana. O Tribunal de Justiça tem sido um parceiro de todos os elos da esfera social e de todos os temas dentro dessa rede social que a gente chama. Aqui, por exemplo, através do Juizado da Infância e Juventude de Serra e também do próprio Tribunal de Justiça em si, o apoio que se dá para a evasão, porque a gente tem uma parte inspiradora da própria metodologia, mas tem uma parte jurídica importante do abandono intelectual que não pode acontecer, da garantia do filho e a escola feito pelos pais. E que a juiz doutora Janete, especialmente nesse momento, ela está praticamente aqui atuando nisso, está sempre muito com a gente. Então, dentro desse escopo da evasão, a evasão realmente não continua, porque tem um lado jurídico e tem um lado inspirador metodológico. O programa do Ministério da Educação, que aqui, no Estado, tem o apoio da Prefeitura da Serra e da ArcelorMittal Tubarão, Escola Sustentável, vem justamente propor que a escola se aproxime desses alunos para encorajar a diversidade, a mediação pelo diálogo, a democracia. A primeira formação desses mestres reuniu ao todo 500 professores. As informações que a gente tem aqui da Secretaria, é que todos esses indicadores, não só os indicadores de desempenho na escola, os indicadores também de comparecimento dos meninos, o desempenho deles nos cursos diversos que fazem, a integração das famílias dentro das escolas, tem sido uma coisa muito importante para o sucesso desse programa. Postura adotada também pelo Judiciário Capixaba, que lançou, no início de 2013, o programa Justiça na Escola, com o objetivo de reduzir os índices de evasão escolar. A justiça sempre junto, que a justiça faz parte desse sistema de apoio, de integração social, e é claro que quando se envolve a escola, nós estaremos sempre juntos, sempre apoiando, integrando esse sistema, que é para organizar, ajudar, contribuir com a sociedade. A coordenadoria dos Juizados Especiais encerra o mês de maio, já deixando agendado o próximo mutirão de audiências. O mutirão realizado pelo primeiro Juizado Especial Cível de Vitória, adjunto ao Procon, terminou com uma novidade para o consumidor. Há 130 audiências de instrução de processos que não tiveram acordo, já foram marcadas e devem ocorrer em um prazo de 60 dias. E o próximo mutirão a ser realizado pela Coordenadoria dos Juizados Especiais, será para resolver questões de processos de cobrança do seguro DPVAT. O mutirão ocorre dos dias 10 a 14 de junho, no Fórum da Prainha, em Vila Velha. A terceira vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória condenou o ex-governador do Estado, José Inácio Ferreira, ao ressarcimento dos valores públicos gastos com propagandas em meios de comunicação. Consta nos autos que o então governador se utilizou de verba do governo do Estado para veicular em mídia local nota com interesse particular, onde se defendia, junto com a esposa e outros secretários, da acusação de ter contratado uma empresa de forma irregular. Em decisão monocrática, o desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, manteve sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pleito de um grupo de servidores da Câmara Municipal de Cariacica, que reivindicavam o recebimento de auxílio alimentação retroativo a 2009. A sentença de primeiro grau foi tomada pelo juiz Jorge Luiz Ramos, da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, em setembro de 2012. Essas e outras decisões você acompanha no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no endereço www.tjs.jus.br. E o Repercussão desta semana apresenta o dia a dia dos profissionais da contadoria. O setor, que era conhecido como preparo até 2011, cuida da contabilidade judicial. Calcular resultados e apontar soluções. Essa é uma das funções do setor de contadoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ligado à Secretaria Judiciária, é o único setor que tanto calcula quanto arrecada receitas. Aqui é onde são feitas as contas para saber o valor de um processo para o Estado. A contadoria, ela calcula todos os processos que tramitam pelo tribunal. O dia a dia nosso é frenético, porque a gente, como agora o fluxo aumentou, né, muito de processo, então a gente, em média, a gente tem feito 200 processos dia. Mandados de oficial de justiça, ARs de correspondências, edital de publicação, cálculos, juros e correção monetária. Pensa que parou por aí? A contadoria cuida de todos, absolutamente todos os processos que saem do Tribunal de Justiça Capixaba. A logística é a seguinte, os processos chegam pelo setor de distribuição e, depois do trâmite legal, acabam no setor da contadoria, para que as custas sejam calculadas e os autos ganhem seu andamento. Mais de 4 mil processos por mês em tramitação no Judiciário Capixaba chegam a esses profissionais. Quatro bachareis em ciências contábeis trabalham na apuração de receitas que serão destinadas a um fundo específico do Tribunal de Justiça. As custas calculadas, nós dependemos das câmaras e das comarcas, para onde vai o processo, intimar parte para pagamento. E quando há quitação desse pagamento, a guia é quitada, isso é revertido para o fundo financeiro do TJ, como receita. Receitas desvinculadas do Executivo e que garantem ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo recursos para eventuais emergências. Mais uma curiosidade, você sabia que a contadoria é relativamente nova? Isso mesmo, o setor era conhecido como preparo e só através de uma resolução de dezembro de 2011, do então presidente Manuel Alves Rabelo, o setor passou a ser conhecido como contadoria. Temos um setor financeiro com esse nome que cuidava das finanças do tribunal, da questão, todos os problemas de pagamentos, captação de recursos através de custas e outras formas mais de recebimento de emolumentos, tudo isso era feito pelo setor financeiro. Então, era necessário estruturar o tribunal e criar um órgão específico que fosse, que tivesse uma administração contábil do tribunal, um contador que pudesse, de fato, cuidar das contas do tribunal. Por isso, nós passamos a ter também uma grande captação de recursos. Para se ter uma ideia, nas administrações anteriores, inclusive no primeiro mandato meu, nós não arrecadávamos quase nada. Hoje, nós temos praticamente um salto qualitativo e quantitativo, em termos financeiros, imenso. Hoje, o tribunal tem uma arrecadação realmente muito boa e isso serve para o aparelhamento da justiça, para reformas, enfim, aquisição de equipamentos e muitas outras coisas mais. A atual gestão, bienio 2012-2013, através da resolução 43 de 2012, estipulou que todo o processo que tramita no Tribunal de Justiça do Estado deve ter as custas calculadas, isso antes de serem baixados ou devolvidos às suas respectivas comarcas. A mudança garantiu saldo bastante positivo. Em 2011, antes da resolução, foram calculados cerca de 20 mil reais em custas judiciais. Em 2012, depois da resolução, este número pulou para quase 97 mil reais. E só nos primeiros quatro meses deste ano, foram calculados mais de 112 mil reais em custas e liquidação de sentenças. Antes da resolução 43, a gente só calculava os processos que tramitavam e eram arquivados aqui, né? E após, a gente passou a cobrar, a calcular os processos também que vão para as comarcas. A gente passou a atuar mais nos processos, a gente também se sente, né, meio que mais utilizado. Eu acho interessante que a gente possa mostrar o nosso trabalho. A contadoria é um setor específico do Poder Judiciário. Não há em nenhuma outra instituição. Para trabalhar aqui, tem que ser bom mesmo e ter força de vontade para aprender, pois não há curso nem faculdade que ensine o que acontece aqui. Os três que trabalham comigo, eles são desse último concurso, são novatos. Então, eles têm um ano apenas. Eu tenho 25 anos de justiça. Então, assim, desde 1995, eu trabalho para a contadoria e em contadoria. E te falo que todo dia é um aprendizado. E eles aprendem dia a dia. Música 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 Música